Olá, sou Milton Lima, esse é mais um gole de cachaça e estou aqui para colocar cachaça na sua boca. Hoje vamos falar de uma família de cachaças com origens diferentes. Isso mesmo, Santo Grau, que é uma cachaça mineira, ela é carioca, ela é paulista. Uma cachaça que representa as origens da cachaça brasileira. E hoje nós vamos provar essas cinco cachaças, começando pela mineira Coronel Xavier Chaves. Santo Grau, ela resgata a história, a origem das cachaças. Esse alambique, por exemplo, ele tem 250 anos. É considerado pela Embratura o alambique mais antigo do Brasil e em atividade. E esse alambique já foi de propriedade do irmão do Tiradentes. Então é uma cachaça carregada de história. Uma cachaça translúcida, tem um aroma bem frutado, aroma de cana-de-açúcar, como tem que ser uma boa cachaça. Uma cachaça que desce redondinho. Uma delícia de cachaça. Também, a Santo Grau, como eu disse, ela é mineira. Também é carioca. Esse é do Engenho de Paraty. Esse engenho tem 200 anos. Então é considerado também um dos alambiques mais antigos do Rio de Janeiro, que também tem uma cachaça branca, transparente. Um aroma que puxa um pouquinho mais para o herbal. Uma delícia de cachaça. E agora nós vamos tomar a Paulista. A Paulista é da cidade de Tirapuã, um alambique que tem 150 anos e ele é movido à roda d'água. Então é uma coisa muito histórica, um negócio que resgata muito a história da cachaça brasileira. Eu acho isso muito bonito. Essa cachaça, ela é envelhecida. Ela é em carvalho e jequitibá. Duas madeiras diferentes, tem umas notas mais complexas. Também uma cachaça bastante suave, que desce redondinho. Na hora de beber, você engole com a boca fechada. Esse é o grande segredo, né? Você engole com a boca fechada, respira pelo nariz, solta pela boca. Quando você solta, vem o retrogosto. É nesse momento que você sente as características de cada cachaça, ok? E agora a gente vai para a linha soleira. Que seguindo essa mesma linha de alambiques antigos, A linha soleira, que é a PX e a Cinco Botas, são cachaças envelhecidas em tonéis de vinho gerês. Aliás, a Cinco Botas é envelhecida num tonel do vinho de gerês mais antigo da Espanha, que foi trazido para o Brasil esse tonel. E hoje ela é envelhecida nesse sistema de soleira. Que nada mais é que como se fosse uma pirâmide. Que tem um tonel em cima, dois. Então, esse é o sistema de envelhecimento de soleira. Nós vamos tomar as Cinco Botas. Vou pegar uma taça limpa. Pode ver que ela tem uma outra tonalidade. Uma cachaça bem mais envelhecida, bem mais encorpada. Com notas adocicadas. Você sente um pouco de caramelo, sente um pouco de coco. É bem complexa. Bem complexo os aromas dessa cachaça. Também uma cachaça bastante suave. Ao mesmo tempo, ela é encorpada. Você pode ver pelas lágrimas que ela forma na taça. Uma cachaça excepcional. Muito boa. Galera, sempre que vai tomar uma cachaça e outra, toma um golinho de água. Isso é muito importante. Não só para hidratar, mas para também lavar a boca e poder sentir melhor a próxima cachaça. E agora, nós vamos tomar a PX. Você pode notar que ela tem uma coloração um pouco mais forte. Nossa, isso é uma delícia. Muito diferente. O sistema de soleira, ele te dá outras características. Muito suave. Essa talvez é a mais suave de todas as cachaças daqui. Ela tem 39% de teor alcoólico. Um pouco menos que as cinco botas, que é de 42%. Pessoal, a família de hoje foi a Santograu. Se você não conhece a família Santograu, você tem que conhecer. E no site da Etílica, uma distribuidora de bebidas exclusiva. Está aqui o site deles. Etílica.com.br Se você colocar no cupom de desconto um gole de cachaça, você vai ter 15% de desconto de qualquer produto da linha Santograu. Gostaria de agradecer a família Santograu. Gostaria de agradecer o Bruno da Cáustica, que faz camisetas incríveis. Inclusive, faz as camisetas oficiais da Cúpula da Cachaça. Tem uma linha de camisetas com cachaça. E, velho, não esquece de uma coisa, hein? Se beber, não dirija. Um gole de cachaça com Santograu é nóis. E, velho, não esquece de uma coisa, hein?